Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar 5 looks usando tênis preto. Vocês me pediram esse vídeo já tem um tempo, eu enrolei, mas enfim, tô aqui pra gravar, beleza? E aí no final desse vídeo eu vou indicar 7 tênis pretos. Se você não tem nenhum, fica ligado que no fim do vídeo eu vou indicar 7. Se você já tem também e quer outro, você vai ver aí alguns bem irados, beleza? Vamos lá, se você é novo por aqui, antes de começar a mostrar os looks, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, já se prepara que você vai viciar, porque é normal, é viciante, mas aí não tem problema, você assiste todos os vídeos aqui que eles estão aqui pra isso mesmo, beleza? Geral, curte o vídeo aí que isso me ajuda demais, bora lá! Primeiro look que eu separei é com essa camiseta longline. Já falei aqui no canal da diferença da longline pra oversize, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, desse vídeo aqui que você tá vendo. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição o link de vários vídeos com alguns conteúdos mais aprofundados do que de algumas peças que eu vou falar, tipo a oversize ou a calça cargo, enfim, várias coisas que eu vou falando aqui nesse vídeo, eu vou deixar alguns links de vídeos mais aprofundados aqui. Então, surgiu uma dúvida, dá uma olhada na descrição. Se não tiver nenhum vídeo ali, você pode perguntar aqui nos comentários de boa, beleza? E aí é o seguinte, quando você for comprar uma camisa longline oversize, é interessante que você veja essa lateral, sabe? Ela ter ou esse corte arredondado, ou um corte ali, sabe? Pra dividir a parte da frente e da parte de trás. Isso é bom pra fazer a camiseta ter um caimento melhor, porque tanto a oversize quanto a longline, quando não tem esse corte, acaba que elas ficam ou armadas, ou no caso da longline, ela fica, sabe? Prendendo na perna, estilo um vestido, e aí não fica um visual muito legal, beleza? Então, fica esperto na hora que você for comprar esses dois modelos de camisetas. Bota ela, ou então na mão mesmo, você dá uma olhada e vê se ela tem essa entrada ou esse corte que eu tô dizendo aqui. E aí, eu coloquei essa calça, que é uma calça cargo. Calça cargo são essas calças que têm os bolsos nas laterais. Essa daqui é uma calça cargo que ela tem um elástico na barra, mas não necessariamente todas as calças cargos têm esse modelo, não. O que é primordial na calça cargo é o lance dela ter o bolso aí na lateral, beleza? Enfim, aqui na descrição tem um vídeo falando mais sobre isso. E essa calça é com a estampa camuflada, e o que eu quero ressaltar aqui é isso, que a calça camuflada fica muito bem com o tênis preto. Aliás, qualquer peça camuflada fica bem com o tênis preto. E aí, se você tem uma calça dessa, ou uma jaqueta, fica meio perdido, do que colocar no pé, vai no tênis preto, que não tem erro, beleza? O segundo look que eu quero mostrar aqui é essa bermuda, que é uma bermuda preta. Eu coloquei essa camiseta que tem esse detalhe aí neon, mas ela poderia ser toda preta, e aí seria um look all black. E aí eu coloquei, né, pro lance da bermuda e tal, coloquei essa meia de cano alto com o tênis preto. Galera, eu me amarro demais nesse look, e ele pode ser, como eu falei, né, de repente ele pode ser com uma camiseta preta também, e aí de repente você coloca uma pochete ali, enfim. Fica bem legal, cara. All black não tem erro, beleza? Então não poderia faltar um look quase all black aqui, no caso, porque, né, essa camiseta, ela tem a estampa, então não é um look all black, é um quase all black. E o terceiro look é com essa jaqueta corta-vento, eu só coloquei ela ali por cima. Cara, essa jaqueta, ela é irada demais. Essa cor desse verde militar, cara, é, acaba que não tem como, né? É uma cor neutra com preto, que também é uma cor neutra. E aí, o que eu quero ressaltar aqui nesse terceiro look é, o tênis preto com cores neutras, pode ser ou esse verde que é neutro, ou um cinza, ou um azul fechado, não tem erro, galera. Vai ficar um look legal. Então, se você tem o tênis preto, já ficou aí, né, camuflado, all black e agora com cores neutras. Esse casaco aqui, eu curto usar ele fechadão, ele é tipo gola alta ali, sabe, tem um capuz. Eu curto usar ele fechadão, acho que fica, sabe, um... Fica um estilo urbano, bem maneiro. E fora que corta-vento, galera, esse é um tipo de casaco que dá pra usar de várias formas diferentes. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo aqui no canal com looks com casaco corta-vento, porque dá pra fazer look pra treinar, look pra trilha, look tipo esse aqui, que é um look pro dia-a-dia, um look também com calça, enfim. Só deixar aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre, é, montando looks na prática com casaco corta-vento. Próximo look que eu quero mostrar aqui é esse aqui, que aí eu já coloquei uma calça preta com tênis preto e coloquei esse casaco que é dark floral. E o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, dark floral cai muito bem com tênis preto. E aí, é mais uma opção. Tem uma camisa, uma bermuda, que seja dark floral, pode colocar o tênis preto que vai ficar, ó, irado o seu look ali. E eu me amarro demais nesse casaco, ele tem uma pegada oversized. Me diz aí o que que você acha dos casacos oversized? Deixa aqui nos comentários. Você prefere aqueles casacos mais justos ou você já tá no estilo mais street, curte esses casacos mais, sabe, mais largos? Vai me dizendo aí. E vai me dizendo já se você costuma usar o tênis preto com alguma dessas coisas que eu já falei aqui. Se você usa com camuflado, se você usa com all black ou com cores neutras ou esse aqui, né, que é com dark floral. Vai me dizendo aí nos comentários, beleza? Quinto look que eu separei aqui é esse aqui com neon. Não poderia faltar neon, porque, né, neon tá acompanhando a gente e vai continuar um bom tempo. Então, tinha que separar um look aqui com neon. Galera, neon com qualquer peça preta, pode ser camisa, calça, tênis, qualquer coisa. Neon com preto é match certo, então não precisa ter dúvida. Essa calça jeans eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Ela é uma calça destroyed. A barra dela é bem detonada e eu vou deixar aqui na descrição também nos vídeos ali, que tem assuntos relacionados. Então, vou deixar o link de um vídeo que eu mostrei essa calça mais de perto pra vocês e tal. A parte da barra dela, que é bem detonada, bem destroyed, bem irada. Eu curto demais essa calça. Ah, fora que essa calça, ela é o jeans ácido, que também tá em alta agora pra primavera, verão 2020. Jeans ácido, tá ó... Agora chegou a hora que eu vou indicar os sete tênis pretos aqui pra você. Então, fica de boa, relaxa aí, que eu deixei o link de todos eles aqui na descrição do vídeo. Então, vem comigo, preste atenção aí na tela. Primeiro tênis que eu quero mostrar é esse aqui. Ele é de couro. Ele é um material diferente do que eu tava usando, mas dá pra usar com os mesmos looks. Esse tênis aqui, ele é da Calvin Klein. Dá uma olhada, que estilo irado esse tênis aqui. Próximo tênis que eu separei, ele já tem uma pegada um pouco mais esportiva e... Fora o preço dele, né? R$ 59,90. É... Sei que vai ter uma galera que vai curtir esse aqui. E aí, ele tem uma pegada diferente do que eu usei e do outro que eu mostrei, que eles tinham uma pegada mais casual. Esse aqui tem uma pegada um pouco mais esportiva, mas tá de boa, dá pra usar com todos aqueles looks que eu coloquei, eu mostrei aqui nesse vídeo. Terceiro tênis que eu quero mostrar aqui, que eu quero indicar, é esse aqui da Reserva. Ele é o mais parecido com o que eu tava usando. Ele também é de tecido com solado de borracha. Cara, irado demais esse tênis. Tem o logo da Reserva ali do lado. Muito top esse tênis aqui. Quarto tênis que eu quero indicar aqui é esse aqui da Adidas. Cara, esse tênis, ele é muito maneiro. Ele é bem diferente de todos os outros que eu mostrei aqui. Ele tem, sabe, um designer um pouco mais clean. Mas eu curti ele. Me diz aí se você gosta de tênis, sabe, com essa pegada mais simples, mais clean. Ou se você curte mais os outros que eu mostrei aqui. E aí, o próximo que eu quero indicar, galera, esse aqui tá no top da minha lista. Não foi o que eu montei os looks aqui, mas eu gostaria que tivesse sido ele. Que é esse tênis aqui da Fila. Cara, dá uma olhada nesse tênis aqui, que irado. Tem uma galera aí, na verdade, o branco ele é mais viral, né? Tem mais gente aí mostrando, usando. Mas eu curti bastante esse preto aqui. Ele tem uma pegada, sabe, do Dead Snickers. São esses tênis maiores. Curti demais, gente. Olha o solado dele. Tem escrito Fila ali no solado. E a única coisa que ele, assim, ele é um tênis preto, mas tem a logo ali da Fila com as cores da Fila, que é o vermelho e o branco. Mas, cara, eu curti demais. Me amarrei muito nesse tênis aqui. De todos os que eu mostrei e dos que eu vou mostrar, esse é o meu preferido. Me diz aqui nos comentários qual é o seu preferido. E se você tem esse aqui da Fila, só pra me fazer inveja, tá? Pode comentar aí. O próximo que eu quero mostrar aqui é esse aqui, que é um Vans. Não poderia faltar um Vans aqui. Vans All Black, né? É o que mais tem. Fora que ele é um modelo clássico da Vans. Cara, muito irado a galera que curte Vans aí. Eu sei que tem uma galera que é fã de Vans. Eu até postei aqui na comunidade, comparando Vans com a Nike. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. Tem vários modelos de tênis da Nike e vários modelos de tênis da Vans que são concorrentes entre si. Não é concorrente, né? Que eles são do mesmo perfil. Vai lá dar uma olhada e me dá a sua opinião lá, se você é do time Nike ou do time Vans. E eu separei esse aqui porque não podia faltar o Vans. E outro que eu não poderia deixar de fora é o Adidas Superstar. Cara, Adidas Superstar, todo preto, ele é muito maneiro. Eu até fiz um vídeo aqui no canal comparando o Adidas Superstar com o Adidas Stan Smith. Me diz lá qual... ou me diz aqui, se você já assistiu aquele vídeo, qual é o seu preferido? É o Superstar ou o Stan Smith? Também tem o Stan Smith todo preto. Eu não deixei aqui na minha seleção, né? Eu preferi dar a prioridade para o Superstar. E aí foi isso, galera. Fechei aqui a indicação dos sete tênis pretos. O link de todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, eu te poupei desse trabalho. E me diz aqui nos comentários o que você achou, qual desses looks você já usa, qual que você vai passar a usar, qual desses tênis você tem, qual que você quer comprar. Bora trocar essa ideia aqui nos comentários. E além da gente trocar essa ideia, de repente você vai ajudando aí com a sua opinião, você vai ajudando outros caras que às vezes estão meio perdidos, em qual desses tênis vai escolher. Então deixa aqui a sua opinião, deixa o seu comentário qual escolher, qual é mais confortável, beleza? Porque não é só a minha opinião que vale aqui não, galera. De vocês vale e vale muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!